Oi Flores, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Rose do Criando Arte Crochê. Espero que todos estejam ótimos. Flores, eu hoje vim dar uma dica para vocês. Vocês me perguntam muito como eu faço o meu tapete com fio de malha para não ficar torto. O que eu faço para ele não ficar torto? Como que eu trabalho esse tapete? Eu iniciei aqui um tapete de tamanho médio, para colocar na porta, no banheiro. Estou trabalhando com fio de malha e agulha número 10. Então, vou mostrar para vocês como eu faço, tá bom? Bom, aqui, deixa eu botar assim para vocês visualizarem melhor, aqui eu estou finalizando essa carreira, vou desmanchar. Estou trabalhando essa carreira, estou fazendo aqui com ponto baixo, com ponto alto é a mesma coisa, tá? Então, no final da minha carreira, eu faço um ponto, faço outro ponto e aqui, ó, é a corrente que a gente subiu para poder começar a iniciar a outra carreira. Então, eu vou entrar aqui, ó, nessa, tá vendo aqui? A trancinha, o ponto que a gente subiu, eu vou entrar aqui nesse ponto e vou fazer o último ponto da minha carreira. Agora, eu faço uma corrente, viro o meu tapete, aqui é a corrente que nós subimos e o ponto que a gente fez, eu não entro aqui, eu entro no segundo ponto, tá? Na segunda casa de base e continuo fazendo as minhas carreiras, os meus pontos, no caso, né? Eu tenho aqui no canal, tapetes com vários pontos, tá? Ponto baixo, ponto alto, ponto nó, em relevo, vocês podem dar uma olhada aí, que tem vários vídeos, onde eu faço vários modelos de tapete, redondo, oval, retangular, com sobras, tá bom? Eu quero dar essa dica aqui pra vocês, porque sempre tem alguém me perguntando por que o tapete está ficando torto, Então, eu faço assim pra ele não ficar torto, ó, fazendo toda a carreira, ponto, em cima de ponto, Se você é novo aqui e não é inscrito, aproveita e se inscreve, toda semana tem vídeo no canal, Vou mostrar aqui mais uma vez, como eu finalizo A carreira pra não ficar torta Esse fio que eu tô usando, ele é bem grosso O meu tapete não tá ficando torto, ó Chegando aqui no final da carreira Mais uma vez Vou fazer aqui meu último ponto Meu último não, né? Meu penúltimo ponto E aqui Nessa correntinha que nós subimos pra iniciar a carreira, ó Eu vou entrar Tá vendo? Tô pegando aqui E vou fazer o último ponto da carreira Fiz o último ponto da carreira, já faço uma corrente pra iniciar a outra Lembrando sempre que quando eu vou iniciar a carreira, eu não entro nessa primeira casa de base, eu sempre entro na segunda casa de base Tá? E continuo fazendo dessa maneira O tapete pra não ficar torto Dessa forma, eu não necessito fazer arremate, não precisa arrematar o tapete, ele fica retinho E dá super certo Eu vou finalizar aqui essa carreira e volto pra mostrar pra vocês como que fica aqui a lateral, tá bom? Mais uma vez, chegando aqui no final da carreira Um ponto E o meu último ponto E o meu último ponto aqui Na corrente que eu subi pra iniciar a carreira Agora eu vou mostrar pra vocês como que ele fica retinho Tá? Eu não finalizei aqui o tapete Eu fiz mais pra mostrar pra vocês como que ele fica Ó, essa é a lateral Aqui é um nozinho que tem Aqui eu emendei o fio E aqui é a outra lateral Tá vendo? Fazendo dessa maneira, o tapete ele fica reto Não precisa de arremate É bem simples E é isso Eu espero que vocês tenham gostado da dica Como vocês perguntam bastante Eu resolvi fazer Esse vídeo dando essa dica pra vocês Como deixar o meu tapete reto Tá? Flores, espero que vocês tenham gostado Curte, compartilhe o vídeo Beijos no coração de cada um de vocês E logo, logo eu tô de volta Tchau